Fala galera! Tudo bom com vocês? Sou o Zeke, estou na área. Estou com o meu presente de aniversário aqui, o que eu escolhi abrir nesse dia tão especial. Eu adoro aniversário. Vou abrir hoje essa coleção de geração de aliados. Escolhi porque eu amo Charizard e não poderia ser diferente. Essa caixinha aqui tem o Charizard e o Braxton GX de aliados. Foram outros cards, já vou abrir com vocês e falar tudo o que tem. Beleza? Vamos fazer esse unboxing tão especial e tão aguardado. Me ajudaram a escolher. Eu tinha outras opções para quem não viu o outro vídeo já confere. Mas confere depois porque agora é a hora do unboxing. E se você é novo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E pessoal, é você aí do outro lado da telinha. Para não perder nada e jogar junto Pokémon CG, Pokémon MO e outros jogos. Certo? Então vamos lá para o unboxing? Bora para o unboxing! Beleza! Olha só que coisa linda e maravilhosa! Essa carta... Carta não! Hein? Sacaxia! De aliados! Charizard e Braxton. Coleção, gerações de aliados. Ela é Sol e Lua. Porém... Porém... Ainda vale porque tá rolando ainda a carta de Sol e Lua no jogo, né? Ainda não teve rotação. E mesmo assim, em termos de colecionador, sendo colecionador, vale a pena porque essas cartas são lindas. Vem carta Jumbo, né? Como a gente pode ver aqui, ó... Duas cartas holográficas promocionais de aliados. Charizard e Braxton. E o dinosaurio Sneave e GX. Para quem gosta do sapo boi de planta, né? Eu prefiro Charizard. Ah! Olha só! Charizard e Sneave aqui. É... É uma carta holográfica Instagram de promoção de Charizard e Braxton GX, que é a Jumbo. Oito pacotes de Booster, que pode vir o nosso querido e amado... O... 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 Se vocês gostaram dessa caixa do Tembox, conversa comigo, gente, eu sou carente. A Paloma não gosta de conversar comigo, vocês conversam. Muita calma nessa hora, gente. Eclipse cósmica. Uma bela de uma caixa, lacrada. E agora? Meu medo. Cara, isso ganha muito a tirar. Nossa senhora, muito muito a tirar, gente. Não, como que ganha do tiro isso daqui? Tá, tá gostando? Toma cuidado aí. A Paloma vai tirar pra mim porque eu não tô conseguindo tirar a carta. Olha só a Jumbo. Carta linda. Olha essa bela dessa raposa, gente. Tinha que ter a Jumbo. Eu não sei se eles fizeram a do Venossauro, mas... Poxa, tá de parabéns, hein. Tá de parabéns. Muito linda. A Paloma também tá apanhando pra tirar a carta ali. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Olha só, minha gente. Então vamos ver o golpe aqui, ó. Ah, 270 de vida, Venossauro e os níveis GX. Obrigado a você. Muito obrigado, minha escudeira. Uma vez durante a sua vez de atacar, se esse Pokémon for o seu Pokémon ativo, quando você ligar uma carta de energia do plano da sua mão a ele, poderá trocar um Pokémon do seu banco, do seu oponente, pelo Pokémon ativo dele. Olha, é uma habilidade bem versátil de controle, 4 vai dar 160 e usina solar GX, esse ataque causa 50 pontos de dano para cada um dos Pokémons do seu oponente, se esse Pokémon tiver pelo menos duas energias adicionais ligado a ele, além do curso desse ataque, cure todo o dano de todos os seus Pokémons. E olha só o nosso Rockstar. Eu sou uma Rockstar. Bom, 270 de vida, Charizard Braxen, chama o cintilante e bate 180 com 4. Você pode procurar por até 3 cartas no seu baralho e colocar na sua mão esse Guido em Baralho e seu baralho. Caraca, muito forte. Gente, muito bom, muito bom, vou botar aqui para a gente ficar olhando para elas enquanto a gente prepara o unboxing. E olha só que legal, pacote Sol e Lua, eu amo Sol e Lua, é uma pena que, vou guardar essa cartinha aqui porque eu quero pegar o código, esses códigos eu infelizmente não darei porque eu quero muito esses pacotes de Sol e Lua para pegar ADP, mas eu gosto muito de Sol e Lua, gente, gosto muito de Sol e Lua. Eu tenho feito sorteio de código aí nas lives, então cola aí para dar uma conferida, beleza, pessoal? Então vamos lá, 8 pacotes, vamos começar pelos do ADP e depois a gente abre os dois. Vai que, né? São 3 do ADP? 4, 4 do ADP e 4 diversos. 2 do Bras Toys. 3 do Bras Toys. Olha só, olha só! 4 do Bras Toys. Ai, vem para mim! Depois vocês me contem o que vocês acharam das cartas, qual que vocês mais gostaram. é? Carvanha, Tinchou, Azuril, Força Total de Lilian, Maul e Lilian. E um Pinlup, foi ao reverso. Belo, belo, belo Pinlup. Vai, me ajude nesse aniversário, hein? Box. Cara, o foi ao reverso do Sol e Lua é de outro planeta, gente. Por que que não é assim no Espada Escudo? Sunkern Cosmog Enxaqueca Olha esse Rapdash Um belo de um Rapdash Corcelo de Fogo E Polibaneca de Lillard E um Pacham Fala Reverso Cadê o Pangoro? Pangoro que não é goro Porque não tem 4 braços Só quem jogou Mortal Kombat sabe Vamos lá Hufflet Hufflet Olha essas artes Rocks Larvesta Chato É o raro Energia de Fada Saudade de Fada Fada é tão fraco nesse jogo Quando lançou o Fada Era o cão chupando manga Porque matava dragão Agora tá E aí gente Será que eu vou ser presenteado Nesse aniversário? Ou só a carta do Charizard me basta? Vamos lá Trapping Hufflet Pin Loop do Deck Ele tá perdendo muito foco Prova Pass Piroar Piroar Muito bela essa carta Muito bela Essa carta é magnifique Uma bela carta Gente Uma bela carta Já vale pra ser colecionada Porque É a primeira vez que eu tiro uma carta Desse nada Ai meu Deus Já veio coisa Já veio coisa Já vi o brilho aqui Ai Gente Para de perder o foco Tá parecendo eu estudando Skrull Jai mo Tediúsa Tadinho Olha só o Arceus Aqui atrás Que arte Criaturita Ai Ai meu Deus Olha essa carta Ela é muito linda Ai gente Olha isso Essa carta é muito bonita Cara Ela é linda Ela é fantastique Que coisa linda Gente Olha só Cara Ai meu Deus É o velho babau Lá no Pokém MMO Para quem está acompanhando as lives Não se esquece De inscrever no canal Para me dar a moral Me dar a moral Gente Passa simiano Ops Estou fazendo uma confuzeba Aqui Olha esse Pikachu Raulet Raulet Mimikyu Mimikyu Ué Mimikyu raro What Esse tem habilidade Ele é o raro Muito bonito Muito bonito Bela arte Belo 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 Mas não é o belo cantor Faltam dois Ai Eu queria um DP Gente Mas eu acho que não vai vir Ai Veio outra Amor Veio outra Outra rara Coate Ai meu Deus Vamos lá Fladeberto Dribur Pônita Pônita bonita Pangoro Olha o pangoro Estava falando dele Wishwash O peixinho dodói Ele é muito dodói Ele é muito tadinho Amor Porque ele está sempre chorando Olha só Ele fica chorando igual você Tadinho Ele é muito bonitinho Gente Ele é fofinho Duas Tipo arte Wishwash G Cheat De X E o Xcadril Mano Esse Xcadril Tá bonitaço Mano Amei 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 Último The last And not the least Eu acho que não veio Nenhuma outra rara Mas tudo bem A gente ganhou várias cartas bonitas Para a nossa coleção Certo galera Conta aí pra mim Qual que vocês mais gostaram Ivey Dusko Temple Jojo Tadá Olha o Sesame Toad aí É o sapo vermelho Só que não É azul mesmo Ihhh Muito bom Pessoal Gostou desse unboxing? Não esquece de curtir De compartilhar Se inscreve E confere as outras Playlists Para você não perder nada Tem muito conteúdo Legal aqui no canal Para você que é novo E está começando aqui Na jornada Junto do Zeke Pokémon E gameplays Tamo junto Ganhei bastante presente Vieram três cartas bem raras Cartas belas Bonitas Para a nossa coleção Tamo junto demais Pessoal Vambora Que tem bastante conteúdo legal Tem muita coisa pra abrir Cara Quem viu O vídeo do entregável Que eu recebi Essa caixa E mais um monte De produto Confere lá E me fala Qual que deve ser o próximo Produto a ser aberto Se você viu Aquele outro vídeo lá Tamo junto Pessoal Hashtag ZekePokémon Aqui embaixo E valeu Um abraço Do Zeke Fui Fui